Rosinei Gonzatti, hipoterapeuta da Saúde Integral. Como vocês já devem conhecer um pouco do meu trabalho, eu optei pelos vídeos curtos e já com exercícios, porque quanto tempo já faz que você vem escutando tudo o que é a mente, tudo o que você tem, tudo o que você não tem? Como que você consegue para ter as coisas através da lei da atração? Você já deve estar com um monte de conteúdo, então eu optei por vídeos curtos onde você que está procurando, que já está assistindo os vídeos, provavelmente já tem uma base do que é a mente humana, como que se manifesta as coisas, os eventos, em nossas vidas. Então, hoje vamos falar sobre o DNA. Tudo o que está registrado em seu DNA, são crenças do que você ouviu, sentiu e vive na sua vida. Por exemplo, não sei se você já teve algum conhecimento de alguma pessoa, que teve tudo na vida, que recebeu de herança ou até mesmo com o seu próprio trabalho, uma hora está no alto, uma hora está no baixo. São registros de merecimento, sem saber você que está passando por esse problema ou conhece alguém que já colocou tudo fora, como é na conversa popular de pessoas que não conhecem a lei, como que a pessoa vai colocando fora tudo. É porque há uma lei que ela não conhece, que são registros no DNA, do não merecimento. Ela, quando tem tudo, não sente que merece. Então, de alguma forma, se desfaz daquele bem ou daquele trabalho, por causa do sentimento do não merecimento. Então, a limpeza do DNA vai auxiliar a você a prosperar e tirar do seu inconsciente o que não deixa você crescer e evoluir, acreditando que tudo é difícil, que nada é fácil. Isto são registros do DNA que você traz dos seus hereditários também. Então, vamos lá. Eu peço que você feche os olhos e inspire profundamente, contando até 7, segurando até 7, soltando até 7 e ficando sem respirar ou até 4 ou até 7, se você conseguir. Vamos lá. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solte 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Descanse. Inspire novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solte 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solte 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eu quero que agora você repita as letras DNA, 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 vá sentindo o seu DNA. Você provavelmente já viu uma imagem do DNA. Visualize o DNA subindo de os pés até na cabeça. DNA, 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 DNA. Eu quero que você agora sinta a sensação de não ter, de não conseguir o seu sonho. O que é que você se sente incapaz de ter, que não tem, que tá difícil? Sinta, sinta profundamente e converse com você, falando sobre esse sentimento, DNA. Vá sentindo, DNA, DNA, todos os sentimentos destrutivos que estão no meu registro do DNA com estes sentimentos. Fale dos seus sentimentos. Sinta, nem que você sinta o seu corpo doer, até mesmo vontade de sair correndo. Assuma, assuma esse sentimento e fale para você todos os sentimentos que está sentindo agora. Até muitas vezes você repetiu que tá difícil, que não consegue e até duvida que vai conseguir. Você duvida de tudo que você comprou de tudo que você comprou de curso, você duvida. Sinta profundamente esse sentimento. E continue a repetir qual o seu sentimento que está no registro do DNA. DNA. Repita DNA, 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 DNA. Todos os registros destrutivos que estão no meu DNA. Eu deixo transmutar. Transmuta, transmuta, transmuta. sinta. Sinta o DNA circulando em seu corpo, você assumindo e liberando do seu corpo, da sua alma e da sua vida. Repetindo DNA, DNA. Inspire fundo. Inspire fundo e não pense em nada. Fique com a mente vazia por 3 a 5 segundos. Ponto 0, ponto 0, ponto 0, ponto 0, ponto 0, ponto 0, ponto 0. Sempre que você sentiu esta emoção que não é agradável, sentir profundamente. quando eu falar ponto 0, você deverá ficar de 3 a 5 segundos deixando transmutar esta emoção sem pensar em nada. Inspire profundamente mais uma vez. E repita DNA, DNA de registros destrutivos que estão no meu DNA. que é difícil, que não vou conseguir, não acredito que consigo, não acredito que consigo. Vá falando pra você por que você não acredita, por que você acha que não é possível. Tire dentro de você todos os sentimentos que estão no seu DNA. Sinta ele agora, nem que você sinta que dói o corpo, mas assuma este sentimento, deixando transmutar. Sinta, fala sobre ele, o que é este sentimento para você. E vá falando, transmuta, transmuta, transmuta. Vou contar de 1 até 3 e você vai ficar no ponto 0, no vazio, 3 a 5 segundos, sem pensar neste sentimento. 1, 2, 3, ponto 0, ponto 0, ponto 0, ponto 0. Inspire fundo e sinta profundamente o que você sente agora. Se você sentiu que este sentimento não te atrapalha mais, fique no vazio, flutuando, flutuando. E veja você em um novo filme. O que você quer? O que você quer? Sinta ele agora. Faça um filme bem nítido do que você quer. E se possível, lembre deste filme uma vez por dia, bem nítido. Você pode até pôr em formato de uma foto do lado esquerdo do seu cérebro. E toda vez que você pensar que não dá, que não consigo, você vai estralar um dedo. E vai cair nesta imagem, nesta foto, por 2 minutos. Faça uma análise deste sentimento que você trabalhou com o DNA. DNA, DNA, e se necessário for, faça mais uma vez. Ou quantas vezes você sentir que precisa. Depende como está o seu registro no DNA, assim estão as suas emoções. Se você não limpar o seu DNA profundamente, você vai ver que a sua vida não flui como tem que ser. Eu agradeço e até amanhã. Obrigada.